Música Foi aprovado na manhã desta quarta-feira, 21 de junho, um requerimento de autoria do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, para a realização de seminário sobre os rumos da reforma tributária no Brasil. O evento vai ocorrer na próxima segunda-feira, 26 de junho, em colaboração com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O deputado Reginaldo de Minas Gerais, deputado federal, que é o relator da reforma tributária na Câmara Federal, estará em Florianópolis, atendendo a um convite do Sindicato Fiscais de Santa Catarina. O seu presidente, o Zeca, esteve conversando comigo e solicitou que a Comissão de Finanças fosse co-participativa, co-partícipe desse evento. E esse evento vai acontecer dia 26, segunda-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, com o deputado Reginaldo, que vem aqui fazer toda uma exposição. Teremos a participação também do presidente nacional do Sindicato Fiscais, da Fena Fiscais, também do Sindicato Fiscais de Santa Catarina, também da deputada federal, Ana Paula Lima, bem como também do secretário da Fazenda, Clévio Silver. Então, será um evento muito bom, muito produtivo e nós vamos saber como anda realmente a reforma tributária no Brasil. Terá uma participação efetiva também de todos os senhores deputados da Comissão de Finanças e Tributação.